Amor de mil 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 Peguei chave e tinha coração Me hiere isto A boca é um cu de cima mia stiu PEGUE CANETA NA FACE ELETRRA Da minha coração GURDISHO O MARCA BORÁ URÕE BAINHACA COTA INTO TEM SITO DIFERENTE TEM AO NOCENTE Me hiere palestino Tudo homies misto Passa aí por trás E ele é caras cedo Tudo dia é enemies De me tobrá O as que recebido 5, 1, 6 Amor de mim, mentira amadoapá na coração Abosonto laiki Baby de mim O sonho é o de meu, tudo ter fim de minha vida A mais de mim, amor de bó, não tenho dúvida de mim Esse é o seu amigo de minha filha 1 da minha casa Aboi tudo com este tipo a fica com o bom rapim Aboi de mim? A mim tipo A luta, a luta, Fa fica que bo This don't go baby let's go Look for me baby fica com mim My canga de mim! Don't leave me Cuti cuti coro com um pampuche Passa de mossa, você é cujardelo Deje mundo, avaçou com o açadeiro La na 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 nasa na 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 naa Aboi tudo com a minha maia e quem dà de mim Aboi tudo com este tipo a fútbol compuche Aboi tudo com este tipo a fica com o bom rapim Aboi de mim? Aboi tudo com este tipo a fica com o bom rapim Amor de mim Amor de mim